Ah, ah, vem comigo, vem, vem com a Evers Ui, ui é o Troy E não ventura, e não ventura O verão chegando e elas tão sensacional Não se dividia pra malandro, passa mal Tá fenomenal, tá sensacional Ela vai queimando um big com um bumbum, ela dá chau Tá fenomenal, tá sensacional Ela vai queimando um big com um bumbum, ela dá chau E o bumbum dá chau, vai, e o bumbum dá chau E o bumbum dá chau, ela tá sensacional Com o bumbum dá chau, com o bumbum dá chau E o bumbum dá chau, ela tá sensacional Puxa! Na batida do jeito DJ Paulinho, tô tocando, só as melhores O verão chegando e elas tão sensacional Não se dividia pra malandro, passa mal Tá fenomenal, tá sensacional Ela vai queimando um big com um bumbum, ela dá chau Tá fenomenal, tá sensacional Ela vai queimando um big com um bumbum, ela dá chau E o bumbum dá chau, vai, e o bumbum dá chau E o bumbum dá chau, ela tá sensacional Com o bumbum dá chau, com o bumbum dá chau E o bumbum dá chau, ela tá sensacional DJ Paulinho, tô tocando, só as melhores